Nesse vídeo vou mostrar como instalar Netflix em qualquer TV Bax. Primeiro você clica em My Apps. Depois você vai no navegador Google Chrome. Na barra de endereços você digita Aptoit TV. Aqui você clica no primeiro resultado. Clique em Baixar Aptoit TV. Em seguida, selecione do navegador. Depois clique em Fazer o Download. Aguarde e depois clique em Abrir. Clique em Instalar e aguarde. Clique em Abrir. Clique em Um Bixar Aptoit TV. Clique em Abrir. Clique em Abrir. Clique em Colar. Clique em Abrir. Uma lupa para pesquisar. Pesquise por Google em Play Services. Você vai precisar atualizá-lo. No meu caso já está atualizado. Se o seu não estiver, é só atualizar. Na tela inicial do Aptoide clique na segunda opção do AppNetFusKiss. Essa é a versão que requer mouse e é essa que funciona. Clique em Instalar e aguarde. Clique em Abrir. Agora é só logar na sua conta. Prontinho. Netflix funcionando. Clique em Abrir.